Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Continuando a explicar os seus enredos para o Carnaval de 2024 e agora eu vou falar do Samba da Mocidade Independente de Padre Miguel E o tema da verde e branco da Zona Oeste é o caju nada mais do que um fruto ou fruta caju e o enredo da escola está dividido em cinco partes a primeira parte da sinopse da Mocidade fala do caju em si o caju e os diversos tipos de cajueiros e dando certo destaque para a castanha a denominando como se fosse uma espécie de coroa e também faz o link do caju com o movimento tropicalista e essa parte inicial do enredo da Mocidade se faz presente no seguinte trecho do Samba eu quero um lote saboroso e carnudo desses que tem conteúdo o pecado é devorar é que esse mote beira antropofagia desce a glote poesia glote pelo que pesquisei é referência a uma região da garganta pé de caju que dá delícia nativa onde eu possa pôr os dentes que não fique pra semente nem um tasco de mordida a segunda parte da sinopse da Mocidade fala da presença histórica do caju no Brasil passando pelo seu uso pelos povos originários e também na exploração dos portugueses e holandeses conto também que a tribo do indígena Porã foi expulsa do seu lugar de origem e só encontrou felicidade quando floresceram castanhas guardadas pelo sábio Tamandaré e esse trecho que eu acabei de contar a vocês se faz presente no seguinte trecho do Samba Enredo a Itupi no interior do Cafundó um que procó virou guerra assumida provou Porã, provou, foi lutar no pé se lambuzou, Tamandaré o mel escorre, olho claro, se assanha esse olho claro é referente ao colonizador europeu se a poupa é desse jeito, imagine a castanha a terceira parte da sinopse da Mocidade é bem mais extensa do que a primeira e a segunda e ela é desenvolvida de modo a colocar o caju como uma relação com reinados contando situações em que envolveu o fruto com monarcas, como por exemplo Dom Pedro II, que era satirizado pelos jornais da época como Pedro Caju devido ao formato do seu corpo e neste setor mesmo do Enredo da Mocidade está a grande disputa para saber quem é o maior cajueiro do mundo segundo os moradores de Piraguí do Norte ele está lá a história conta que ele foi plantado por um pescador de nome Luiz Inácio e o mesmo faleceu sobre a sombra do seu próprio cajueiro já para os moradores de Delta do Parnaíba no Piauí é lá que está o maior cajueiro do mundo e que envolve uma lenda indígena que diz que dois guerreiros lutaram pelo amor da Cunhaporanga Jacira após o duelo o perdedor emboscou o seu rival e a amada quando eles escolhiam cajus ele os matou com duas flechadas e após uma grande tempestade no lugar em que o casal foi enterrado nasceu o grande cajueiro de Delta do Parnaíba e essa parte é contada da seguinte forma no samba com outras praias a nobreza aprovou se espalhou tão fácil fácil e nessa terra um de tamanha documento voeguiu um monumento para seu Luiz Inácio nessa batalha teve aperreio duas flechas e no meio uma tal Cunhaporanga A quarta parte da sinopse da mocidade coloca o caju como elemento central da cultura brasileira abordando a sua diversidade os seus usos como por exemplo para alimento para bebida a sua presença na culinária nacional e também fala da sua presença nas expressões artísticas nas obras nacionais e faz até uma analogia aqui que eu particularmente acho até difícil da gente perceber porque a sinopse pega a figura de Macunaíma com seus passos contraditórios e faz uma analogia com o caju que é um fruto doce, esponjoso mas deixa um amargor na boca cita também a sua presença nas telas, nos quadros como por exemplo a Feira Modernista de Itacila do Amaral e também nas expressões musicais e essa parte do enredo eu vejo presente nesse trecho do samba que diz o seguinte Tassila pinta a sanha mordenista tira a tradição da pista vai nebre, chupa essa manga é tropical e é tropicana cajuína esse verso eu vejo com as expressões musicais tropicana referente àquela música morena tropicana do Alceu Valença em que ele inclusive cita carne de caju e cajuína aquela música de Caetano Veloso pela intacta retina a estrela no olhar carne macia com sabor independente a batida mais quente deixa o povo provar bom, o quinto e último setor do Rio da Mocidade ele é mais abstrato do que eu consegui entender aqui tá gente, que eu não entendi ele muito bem direito não foi que ele faz uma exaltação ao caju especialmente pelo fato de ele ser uma fruta brasileira ele exalta aqui a questão da brasilidade juntamente com a simbologia do caju e coloca aquele link, né com o carnaval tem que tudo se encerrar com o carnaval pra variar abordando a questão da sensualidade e da alegria e esse trecho final se faz presente justamente onde? no refrão da escola que diz o seguinte meu caju, meu cajueiro pede o cheiro que eu dou o puro suco do fruto do meu amor é sensual esse delírio febril a mocidade é a cara do Brasil e assim eu expliquei o tema da mocidade espero que tenham entendido e também que tenham gostado tá certo? gente, valeu abraços e até a próxima